Música Você vai morrer Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês, aqui é o Breno Oviski E hoje como vocês podem perceber Estou trazendo um jogo diferente, um jogo novo Chamado Paranormal Investigators Galera, que na verdade Será um novo Fasmofobia Tem boatos que ele está vindo para competir Com Fasmofobia, então Por isso que eu já estou trazendo para vocês a demonstração Do jogo em primeira mão Eu espero que vocês gostem, como sempre Deixa o like, comentário, se inscreve Se ainda não é inscrito ou inscrita, já vamos para a marca De 11 mil inscritos, então peço Humidemente que você se inscreva para ajudar A alcançar a meta agora de 20 mil Dobramos a meta igual a Dilma E vamos que vamos guys Paranormal Investigators, vamos ver Como é que está esse joguinho Single player, alright Ixi, tem até caminhãozinho guys Opa, chegamos guys, vamos lá Que isso gente, a porrada de item que já tem aqui Que isso é Fasmofobia Copa de Fasmofobia Olha que maneirinho Que gostoso Ah, gostoso Pô, eu tinha esse tripé vermelho, tá Confesso É, eu tinha Galera, eu não sei o que fazer aqui Mas vamos ver Olha, tem as pessoas desaparecidas Desaparecidas em outubro, setembro, augusto Augusto foi boa Augusto eu confesso que eu me Me peguei mesmo aqui Augusto não Agosto Here, here, here Ok Oh, legal, legal Uma vibe meio Supernatural, né Ele mostra onde está as paradinhas Onde aconteceu as coisas Legal E agora eu não sei o que fazer Aparentemente não tem tutorial também Mas eu acho que tem que sair pela porta lá, né Opa, tem salgadinho Dá pra pegar Oh, se pá Isso aqui vai acontecer alguma coisa, hein Galera, vamos lá Sem mais enrolação Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Só sei que eu estou no armazém Eu tenho um escritório Eu acho que eu tenho que ir ou no computador Ou aqui, ó Tá, não é aqui Então eu acho que é no computador mesmo Ah, é aqui mesmo, ó E agora, o que eu faço? Alô? Galera, eu estou clicando tudo aqui, tá? Não está indo Ai, o que é isso? Eita Eu tenho relógio Como é que eu fiz isso, gente? T? T é lanterna F Oxi, como é? Ah, calma Ah, é o que? O que? O que? Olha o relógio, galera Beleza Eu tinha conseguido clicar Ah, é o F É o F, galera Ó Select a location Ok Vamos na Franklin Street Que é a única que dá pra ir mesmo Vamos no fácil Eu não quero correr riscos aqui, galera Weather Vamos colocar Pô, vamos colocar tempo limpo Limpo Tempo limpo Porque não Modo regular Pra gente ver, né? Depois a gente dá uma olhada de novo Em outros modos Eu coloquei tudo Olha o nome do player Name of player Olha que gal... Nossa, que legal Eu vou ser esse aqui mesmo Tá bonitinho O que é isso aqui? Ah, tem classe, galera Pode crer Tem classes Esse jogo Nossa, eu vou ser o exorcista, mano Querendo saber Vou exorcizar na base da muqueta Calma, eu acho que eu tenho que Eu tenho que colocar item Calma Como vocês podem ver Também tem sistema de habilidades aqui Galera, tipo aquele jogo lá Mano, eu não sei jogar Isso aqui é difícil Tipo aquele jogo lá É... De correr do assassino Tá ligado? Ah, aqui os itens, ó Ah, dá pra comprar Beleza Comprei dois É tudo... É tudo de graça, galera Porque parece que É a demonstração, né? Não parece É a demonstração Então eu vou comprar tudo aqui, ó Dois de cada Porque eu não sei quantos que eu vou precisar Phantom Pay Olha o nome da carteirinha, galera Como é que eu tô pagando? Tô pagando com Ghost Pay Pô, maneiro, tá? Sedativo Eu vou pegar vários Porque eu sei que eu vou ficar maluco Beleza Digital Ok Comprei aqui, galera Comprei tudo, ó Como vocês podem ver Flashlight Sedativo Comprar mais, né? Porque a gente é maluco da cabeça Comprar bastante Como adiciona ADD from the list Ok MF1 Vou colocar um de cada aqui, ó Walkie Talk Que eu não tenho Termômetro Foto Câmera Vídeo GoPro Motion Sensor UV Light Spirit Box Não tem Galera, sem mais enrolação Bora começar a gameplay Já coloquei tudo Unready Ready Eu sou exorcista Ready Ready Start Ok Let's go Cheguei, galera Estamos aqui na casa Mal assombrada Franklin Street Galera Eu provavelmente Modifications, ó Make a video report Faça uma report Uma Uma Sei lá Reportagem de vídeo Descubra O tipo de fantasma Encontre Um documento Perdido na casa Eu não sei Como é que abre o jornal Aqui, galera Ask, não é? Eu sei que eu tenho Meu bracinho Tá, guys Vamos entrar com o basicão Aqui Como a gente é cria de phasma Ah, tem Spirit Box Aqui, ó Como é que pega? Oh, meu Deus do céu Tira esse braço da minha cara E isso aqui, galera Não tem jeito MF MF Spirit Box Isso aqui é um Spirit, né? Opa Calma, bebê Beleza, vamos lá Eu precisava de lanterna, né? Eu tenho lanterna? Ah, mentira Que eu tenho que levar Tenho que levar na mão Igual eu faço, mano Ah, não Aí lascou Uma mãozinha Pra lanterna Então eu não vou levar Spirit, galera Eu vou levar Sai, mão da minha frente Tá complicado aqui Tá, eu vou levar Isso aqui, guys Eu acho que é a play, tá? A lanterna tá acesa? Tá? Nossa, que lanterna Horrível, cara Que lanterna Vagabó ainda, mané Tá aceso mesmo Isso aqui? Isso, gente Gente, eu não tô enxergando nada Ai Meu Deus do céu Controle difícil, galera Calma Gente Ixi, perdi minha lanterna, mané Eu perdi minha lanterna Ferrou Ah, calma Calma, calma Ah, é o botão direito, guys Que susto, mané Alô Nusei um sinal Cheguei Aqui é cria de fasmo Não tenho medo Cadê você, vagabondo? Pô, tem disjuntor nessa casa? Ou vou ter que acender? Dá pra acender a luz da casa aqui Nossa, também Esse MF parece uma furadeira, mano Calmou, calmou, jogo Cadê a luz? Ah, que bom Tem disjuntor na casa E eu nem sei onde tá Guys, eu vou com o termômetro na mão aqui Beleza, garagem Nossa, que lanterninha Vagabó ainda, mané Meu Deus Não dá pra enxergar nada, gente Socorro Cadê o disjuntor dessa casa? Termômetro tá ligado 16 graus É a média Provavelmente porão Que eu não sei onde é Eu não sei nem se ele tá reconhecendo O meu som, galera Mas eu vou falar em inglês aqui, ó Can you give us a sign? Can you show yourself? Guys Tá muito escuro Que lanterninha pequena, mané Meu Deus do céu Ah, a casinha lembra Fasmo, né? Eu vou tentar procurar o disjuntor primeiro, galera Antes de mais nada Can you give us a sign? Eu só espero que o disjuntor não seja, tipo No meio da sala Na cozinha Porque eu tô indo procurar no porão, tá? Banheiro Depois eu vejo Dá pra correr Eu não sei se dá pra me esconder Pô, é literalmente, galera Fasmofobia, só que Mais simples, né? Querendo ou não Opa, tem armário, ó Ah, que bom Ele não abre Que ótimo E aí eu me escondo aonde? Na frente dele? Tá bom, então Galera, eu preciso acender Essa luz Tá muito ruim, mano Eu não tô enxergando nada Opa, porão Eu não sei pra onde eu tô indo, guys Alô, tem alguém aqui? Alô, tem fantasma aqui? Se não tiver, eu vou embora Misericórdia Tá muito escuro Socorro Cadê eu? Cadê esse disjuntor? Eu vou ficar maluco Eu tô ficando maluco Achei O que que é isso? Isso aqui não é o disjuntor Ah, isso aqui Ai, finalmente Liguei, galera Nossa, vamos subir já E ligar a luz da casa Que eu não aguento mais, mano Olhar pra esse círculo aqui Opa, parece que é a corrida Ah, eu ia falar A corrida é infinita Mas não é não Alô, fantasma Cheguei Se eu cheguei Quer dizer que você tá lascado Que agora eu tô enxergando melhor Sai daí Da onde quer que vocês A luz ligou aqui, não foi? A TV tava ligada? A luz tava ligada? Que impressão minha Nossa, que clarão O que é isso, mané? É uma sala, cozinha? Eu nunca vi isso Primeira vez Um do ladinho do outro Ah, inclusive Eu tenho que entrar aqui Assim, ó Se eu quiser ver Se eu quiser ver exatamente A temperatura, galera Eu não sei se a temperatura Dropa rápido Se ela abaixa rápido Diminui rápido Ou se... Sei lá Alô, nos deu um sinal Can you give us a sign? Show yourself Are you here? Are you close? Are you French? Vou mandar igual os gringos Are you French? Are you here? Are you close? Eu vou morrer? Você quer me matar? Alô? Can you give us a sign? Galera, eu não tô achando nada Gelado por enquanto, tá? Maluco, eu confesso que eu gelei Maluco, eu confesso que eu gelei Maluco, eu confesso que eu gelei Vai! Confesso que eu gelei Não sei da onde veio essa parada MF quantos? Alô? Vagabundo me deu susto Vou te pegar, mané Ah, eu acho que... Eu acho que você é um fantasma Eu não tenho certeza É pra me matar isso aqui? Ah, era aparição Ai, meu Deus Eu tô ficando cagado de medo Tô ficando... Nossa, que bagunça que ele fez, mané Ele tá aqui Confirmado Ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui Sai, braço da minha frente Eu tô confundindo os botões Deixa eu ver o meu braço 91? Isso quer dizer minha sanidade, galera Vamos correr Vamos correr, vamos correr Onde eu tô? Ah, isso aí, beleza Gente, o fantasma me deu jump and scary Em ao vivo e a cores Guys, tô gostando Assim, tem muito que melhorar É óbvio, não dá pra comparar com o phasmon, galera Porém Pô, tem potencial E eu acho que eu não vou tomar remédio agora Eu acho que a sanidade que ele vai caçar é com 50 Então vamos tranquilão Vamos tranquilão Vamos pegar a câmera de vídeo Vamos pegar a digital E o que que é isso aqui? Sensor de movimento Eu acho que eu não tenho livro, foto O que que é isso aqui também? O que que é isso, gente? Uai, não sei o que que é isso, não Só sei que a gente tem parabólico também Ah, eu tenho que levar a spirit Beleza, spirit Spirit box Câmera de vídeo digital Tá, eu acho que é a play, galera Depois eu pego o movimento, foto Tomo o remédio Vejo pra... Ah, não Galera Acabou Não A digital gasta, galera Acabou E eu só trouxe uma Puts, grila Me lasquei, galera Me lasquei, mano Me lasquei na boca do balão Quer saber? Tomei um remédio Não fez nem barulho Mas eu tô bem É isso que importa Guys, vamos lá Vamos lá Pô, tá bonitinho o jogo, galera Tá bonitinho Simples Porém, pô Vai ficar melhor Com certeza Todo jogo caça fantasma Vai ser bem-vindo Morri Sai pra lá, fedida Sai pra lá, fedida Sai pra lá, sua fedida Se você me dá o Japscara Vou te dar um box Vou te dar um box Se eu estivesse com a câmera de foto Eu tinha tirado, hein Você vai ficar aí Ou posso ir embora? Você quer uma ajuda? Tchau Babaca Hehehehe 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 Cria de faz, bô Eu sou cria de faz, bô Sai daqui Pedida Era pra você estar aqui, né? Como é que funciona Essa Japscara aqui? Ahn... Ah, não Ai Ai, desligou de um tour Me lasquei na boca do balão Me lasquei Me lasquei Como é que faz isso? Como é que coloca as coisas aqui, gente? Socorro Não, não é pra dropar Eu acho que eu tenho que ver Como é que liga? Meu Deus, eu tô só... Gente, socorro Eu não tô enxergando nada Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Você está aqui? O que é isso, gente? Hehehehe 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 Oi, 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 oi Oi, oi, oi Cadê minhas coisas, gente? Sai daqui, sensor de movimento Sai daqui, sensor de movimento O MF pega, pelo amor de Deus Gente, socorro Eu tenho que descer Calma Calma, calma Deixa eu ligar o disjuntor Caraca, mané O Fantasminha tá possesso Galera, aqui eu vou tomar um anti-play Galera, ela trancou a porta Morri Morri, morri Ela tá caçando Ela tá caçando com 98 Ela tava caçando, galera Que isso, gente? Eu vou morrer aqui Eu não peguei nenhuma evidência, mano Eu não sei pegar evidência nesse jogo Maluco do céu, socorro Como é que você tá caçando, mané? Como é que você caçou? Deve ser um cracudo, mano Eu nem sei marcar o fantasma Can you give us a sign? Can you give us a sign? Galera, não parece negativa Não parece temperatura negativa Eu não sei o que é isso aqui, ó Are you here? Eu não sei se aqui Isso aqui não é spirit box Eu não sei o que é que serve isso aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não tô pegando evidência nenhuma, mané Eu não tô pegando evidência nenhuma Que barulho que é esse, gente? Gente, que barulho que é esse? Cadê a luz dessa casa, meu Deus do céu? Tô perdido Gente, o que tá acontecendo? Olha, tem jardim Alô? Can you give us a sign? Can you touch a door? Ela vai me pegar Tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr Quando ela começa a cantar musiquinha, tem que correr, guys Ah, é caçada Isso é caçada Ah, galera, aquilo é caçada Mas, pô, o bicho tá caçando com 90% de sanidade Não peguei nenhuma evidência, mané Ah, agora entendi, galera A caçada, aparentemente, pelo menos nesse modo Não tá matando Ela vai dropando sua sanidade, entendeu? Então a gente não pode ser pego Quando ela tá cantando E eu não sei mais o que fazer, não Confesso que agora eu tô perdido Eu não sei nem pra que serve esse bagulho aqui, ó Não sei nem pra que serve isso aqui, ó O que é isso aqui? Gente, tá batendo Ah, só falta o fantasma ir pra fora Ele tá fazendo alguma coisa Gente, alô Guys, qualquer coisa eu marco cracudo e vou embora, tá? Eu nem sei marcar, pra falar a verdade Alô Para com isso, o fantasma é maluco da cabeça Dropei o termômetro ali Guys, eu não tô conseguindo pos... Eu não sei posicionar no... Meu Deus do céu Eu não sei posicionar no chão as coisas, cara Meu Deus, eu não canso de apertar o quê? Apareça, show yourself Show yourself Guys, eu... Ah não, de novo não De novo não, de novo não De novo não Galera, quando as portas se fecham Então ela tá caçando realmente Como não faz o subia Porém a caçada é diferente Ela caçou muito cedo então, guys Ela caçou muito cedo Galera, se tiver um cracudo aqui Eu vou ler os fantasmas Se tiver eu vou marcar e vou embora, tá? Porque eu não tô pegando nenhuma evidência Eu não tô conseguindo, mano Tô tomando altplay aqui Ah, e a luz desse corredor é lá no começo, ó Show yourself Ah, inclusive Se desce pra colocar... Meu Deus, eu jogo no chão Se desce pra colocar no chão Porém não tá dando E eu tenho uma lanterna de cabeça Galera, vocês não vão acreditar o que eu fiz Infelizmente eu apertei alguma tecla aqui de atalha do meu teclado Eu não sei o quê Mas eu iniciei uma transmissão Então eu peço desculpa a vocês Porque o vídeo vai acabar um pouco mais cedo do que o normal Mas é isso, guys Infelizmente erros acontecem Espero que vocês compreendam Tamo junto E bom final de vídeo Show yourself Are you here? Show yourself Eu nem vi o nome do boneco Não tem jornal aqui, galera Não sei que tô... Sinceramente, tô perdido Morri Ih, meu Deus Calma, bebê Calma, bebê Desculpa, eu vou embora E é neste exato momento, galera Que fica impossível de continuar a gameplay Porque eu abri a live sem querer Fiquei oito minutos de live Infelizmente, bugou muito Travou muito o jogo Travou muito a gravação Então eu acabei saindo, tá? Eu acabei saindo No jogo eu não percebi Mas na gravação ficou ruim Ficou... Caiu muito FPS Fica impossível de vocês assistirem Porém, galera Eu marquei Cracudo Como eu disse que marcaria E era um noturno do X-Men O nome do fantasma O nome do fantasma era Noturno Eu não sei porquê Nocturne Mas era um noturno do X-Men Então, galera Muito obrigado por você ter assistido até aqui Se você gostou Não se esqueça Deixa no comentário aí Se você gostou Claro Fala o que você achou desse vídeo E também do jogo Pra saber se eu trago ele futuramente ou não Muito obrigado pela sua presença até aqui E até o próximo vídeo Falou!